Hoje nós vamos falar já dos preparativos para o Natal. É isso mesmo, é o último dia do mês 6 do ano e as cidades já estão começando a se preparar para o Natal. Em Ibiporã, os preparativos para enfeitar a cidade já estão sendo feitos e pensados. No barracão do município, todos os enfeites são produzidos por 8 funcionários. Todos os materiais pertencem à cidade para que uma grande festa possa ser feita. O Natal está chegando aqui em Ibiporã. O barracão tem muita coisa já produzida e vocês já estão com medo de não dar tempo de instalar tudo. Estamos bem preocupados porque todo ano a gente tira da rua e nós reaproveitamos tudo. Ou melhoramos, pintamos, consertamos aquilo que quebrou. E a gente gosta de apresentar algo novo para a comunidade Ibiporã e a comunidade vizinha. Então, esse ano, como o Zé Maria inaugurou o lago, nós queremos fazer uma árvore de Natal bem bonita no lago e mais alguns enfeites. Então, nós estamos correndo atrás de resolver isso, de fazer essas peças, de também melhorar a Vila do Natal, que foi um sucesso. Ano passado, a gente fez uma vila pegando parquinhos velhos e usando com decoração natalina. As crianças amaram. Então, tivemos lá um canto da leitura com um livro gigante. E esse ano a gente quer fazer a fábrica de brinquedos do Papai Noel dentro da vila, para que as crianças possam vir brincar, fabricar. Então, isso aí está me preocupando bastante. No cronograma, mas ainda não está pronto. Está no cronograma, mas ainda tem que fazer. O barracão aqui, aliás, ou não, os barracões aqui são gigantes, né? Não, não está. Nós estamos solicitando para um empresário da comunidade que nos ajude com o outro, para a gente poder cobrir as coisas, não ficar no tempo. Embora as peças de ferro não tenham um grande problema de ficar no tempo. O que é de ferro, ou mesmo de fibra, como o Papai Noel, o tempo não vai estragar. Nós vamos ter que repintar de qualquer maneira. Mas o ideal é ficar coberto. O que vocês estão tentando aqui, pleiteando aqui, é aquela estrutura de ferro que já está ali. Sim. Não é de vocês, nada da prefeitura. Nós estamos verificando na lei como foi a doação, tudo. De qualquer maneira, o empresário precisa colaborar conosco e nos doar. Agora, com isso aqui, já dá para enfeitar a cidade inteira, não dá? Dá, dá. Nós enfeitamos a cidade toda com isso. Todo o canteiro central inteirinho. Algumas entradas de bairro a gente enfeita. E a vila do Natal também, que é uma vila que ficou bem grande, bem ampla, também nós decoramos. E o ano passado a gente começou a decorar a Avenida dos Estudantes, que antes do ano passado nós não enfeitávamos. Mas eu espero que a gente consiga enfeitar um pouco mais esse ano. Agora, o interessante é que tem duas funcionárias ali mexendo para já colocar as luzes. Já estamos trabalhando, testando, né, para ver como é que fica melhor. Caindo as luzinhas ou só fixas. Então, a gente faz teste nesse começo de ano, nesse período, para daí, logo após, a gente já deixar pronto. Quando é que começa a montar, a levar isso para a vila? Nós começamos em final de outubro, início de novembro, mais ou menos. Agora, o bacana, o mais interessante disso aqui é que não tem dinheiro público sendo jogado fora, né? De jeito nenhum. Não, aqui é com muita parcimônia, com muito cuidado. A gente reaproveita. A luz é que é mais difícil. A luzinha é muito difícil. Tanto que nós guardamos todas que nós tiramos e que não estão mais utilizáveis. E algumas queimam, outras queimam. Queimam, queimam, quebram e daí interrompe o cordão de luz. Então, a luz a gente tem que adquirir. Mas, de modo geral, a gente recupera tudo que é possível. Não aluga de ninguém? Não, não, não. Nós é que fazemos, nós é que montamos, aproveitamos o material. Por exemplo, na vila, nós aproveitamos parquinhos velhos que estavam quebrados de ferro, né? Que eram antigos da prefeitura, que estavam guardados num outro local. A gente aproveitou, trocamos, fizemos as rininhas como bancos, as gangorras. Também fizemos bichinhos de Natal. Então, tentamos aproveitar o máximo. Começaram com garrafas PET? Começamos com garrafas PET. E vai evoluindo a cada ano? Todo ano a gente evolui um pouco. Embora a gente tenha muito de PET ainda. Mas estamos evoluindo para outras peças. E aqui o que a gente observa é o Papai Noel. Ho, ho, ho! Ho, ho! Ho! Ho!